Calvo Atacadista, são quantos anos no mercado? Mais de 48 anos. Então se você tem, ó, padaria, lanchonete, cantina de escola, edogueiro, pasteleiro, dona de casa que faz salgadinho pra fora, pode correr pra cá que vai encontrar tudo. Corre pra cá que é todo precinho, baratinho. Então vou mostrar pra começar aqui, Marcos. Tem detergente da marca? IP. De meio litro. Isso. O frasco custa 38 centavos. Só vendemos embalado de meia dúzia ou se ele quiser pode levar a caixa. Então custa 38 centavos cada unidade, embalado em seis ou caixa com 24. Exatamente. O preço é unitário aí, certo? Unitário, exato. 38 centavinhos. Quer mais? Vamos passar aqui, ó. A gente falou agora um pouco dos dogueiros. Vamos falar de salsicha. Essa é a salsicha da marca? Ave Pau, hot dog. Então vamos lá. Custa 1,38 o quilo. O quilo. E aí ela tá empacotada em 5 quilos. Tá empacotada em 5 quilos. Aí o preço de quilo. Preço por quilo, 1 real e 38 centavinhos. Mais produto da marca Ave Pau, vamos ali no apresuntado. Apresuntado você vai levar 2,15 o quilo. Só vendemos peça. Então você pesa a peça e leva. Pagando 1 quilo, 2 reais e 15 centavos. Exato. Pecinho campeão também. São quantos itens? Aqui hoje mais de 4 mil. Mais de 4 mil. Mais de 4 mil itens. Tem tudo, 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 tudo. Tem tudo que quiser. Então vamos passar aqui, ó. Vamos passar pra esse lado. Você tá vendo aqui mais variedade em salsicha. E vamos passar pro arroz. Arroz da marca? Requinte. Requinte. Esse requinte ele é tipo 1. Arroz de primeira qualidade. Então vamos lá. Pacote de 5 quilos custa 3 reais e 29 centavos. Arroz requinte, pacote de 5 quilos, tipo 1, 3 reais e... E 29 centavos. Tá vendo? E aí lógico, se você tem restaurante pode vir levar o fardo, o pacote inteiro, não é mesmo? Exatamente. Mas vamos lá de papel higiênico personal. Esse papel personal ele custa o pacote com 8 rolos, 2 reais e 58 centavos. De segunda a sábado, das 8 às 22, aqui na Avenida Rio das Pedras, 2118, Jardim Arikanduva. Telefone é? 6-7-2-1-6-000. Ou então, pra você que quer cesta básica, tem um telefone na cesta básica também. 6-9-4-2-7-4-7-4. Calvo.